E eu não acho que seja nada especial demais, não. Eu acho que quando Jesus disse que o mandamento era esse, de perdoar sempre, e até 70 vezes 7 num dia, é porque é possível. Jesus nunca nos mandou obedecer o impossível. Ele sempre nos mandou obedecer o possível. As pessoas é que não querem, e tem uma cultura milenar que diz que isso é quase impossível, é difícil, é uma coisa para santos e santíssimos. Não, basta ser humano, muito humano. Não há nada mais santo do que ser humano, demasiado e verdadeiramente e totalmente humano, no melhor sentido de ser humano. Entenderam? Agora, é claro que além de tudo tem essa graça divina. Tem esse prazer de repetir as ações de Deus em favor do próximo. Quando eu perdoo, eu estou repetindo Deus em favor do próximo. Eu estou fazendo com o próximo o que o Pai faz comigo. Eu estou tendo o privilégio de ser filho do meu Pai Celeste, de repetir as suas obras, de repetir o seu caráter, de repetir os seus feitos. Entendeu? 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 Entendeu?